Sky High, ou como foi nomeado aqui no Brasil, Super Escola de Heróis, é um filme lançado em 2005 que você muito provavelmente assistiu em alguma das suas tardes na TV Plim Plim. Mas pra você que acha que qualquer um poderia virar super herói nesse filme, é melhor esquecer completamente aquela história que basta pegar o arco e flecha e sair por aí dizendo que você faz parte dos Vingadores. É sério, Clint com certeza sofreria um bullying pesado nessa escola. O filme começa com uma apresentação em quadrinhos sobre os dois heróis que se destacam dos demais, o Comandante e a Super Jato. E por se tratar de um filme para todos os públicos, vamos imaginar que Super Jato não é uma piada em duplo sentido. A gente então descobre que o casal de roupas apertadas são na verdade os pais do nosso protagonista que estavam narrando a história, o jovem Will Stronghold. Ele afirma que um dia vai ter que assumir o lugar de seus pais como protetor da terra mesmo não conseguindo levantar um supino normal. É, é isso mesmo que vocês ouviram, o garoto ainda não tem superpoderes. Quando o pai de Will sobe até o seu quarto para que ele não se atrase para o seu primeiro dia de aula, ele rapidamente enche a barra com mais pesos e inventa uma contagem para tentar enganar o coroa, que parabenizou o garoto pela inteligência de usar pouco peso para não enchar com as repetições. Isso porque o Will colocou uns 400 quilos naquela barra e o pai dele ainda achou que era pouco peso. Coitado da Super Jato que aguenta o Super Jato desse cara. Os dois então tem um papo pai e filho, onde o pai de Will diz estar contente por contar com ele para assumir o seu lugar no futuro. Vemos então Leila chegando na casa da família para acompanhar o Will até a Sky High. Nesse momento então descobrimos o superpoder da menina, veganismo. Não, na verdade ela só não come carne porque a mãe dela se comunica com os animais e eles não curtem esse papo de refeição. Nesse momento o casal Stronghold recebe uma chamada do prefeito para cuidar de um grande problema no centro, que mais tarde a gente descobre se tratar de um robô gigante mais caolho. Inclusive o comandante ainda rouba o único olho do coitado após derrotá-lo. Will e Leila então pegam um ônibus para a escola de super heróis, mas o motorista fica furioso quando o jovem pergunta se era o ônibus que levava eles para lá. Afinal, algum super vilão poderia ter escutado. Mas logo o motorista se desculpa ao descobrir que o garoto era filho do comandante e da Super Jato. A gente então conhece alguns outros adolescentes, entre eles o cosplay de Rafael Portugal, que aqui se chama Larry e fica todo animadinho ao saber que Leila considera Will como um irmão e não como namorado. Depois conhecemos o melhor amigo do nosso protagonista, um menino chamado Zack que usa um boné de tenista. O porquê ele usa um boné de tenista? Bom, isso a gente não sabe. Sei lá, devia ser algo legal em 2005. Zack reclama a pressão que seu pai colocou nele e Will pergunta se ele ainda não tinha seus superpoderes. Mas Zack ironiza a pergunta afirmando que ele não seria louco de estar aqui se por acaso ele não tivesse seus superpoderes. Com todos a bordo, o ônibus vira uma espécie de foguete e o motorista leva os calouros para a Sky High que fica no meio das nuvens. E agora faz todo sentido o nome, né? Sky High. Os jovens aterrissam na escola voadora e o motorista dá um cartãozinho para Will com seu nome, Ro Wilson, dizendo que se ele precisasse de alguém para conversar, bastava ligar pra ele. E isso serve até de dica pra vocês, né? Sempre seja amigo de um cara que pilota um ônibus voador. Conhecemos então alguns alunos e seus superpoderes, como voar soltando pum pelos pés, raios laser nos olhos para azarar a loirinha de saia, mas de preferência uma que não tenha superpoderes de congelar. Também temos uma líder de torcida que manja muito do jutsu multiclones das sombras e uma dupla de valentões aonde um deles que possui supervelocidade, e pasmem, se chama Speed, encorrala os calouros. Eles pedem 15 dólares para os novatos como taxa do comitê de boas-vindas, mas acabam não conseguindo quando a representante dos alunos chega e se apresenta. O nome da moça é Gwen e o nosso protagonista automaticamente já se apaixona por ela. É, pois é, o garoto não perde tempo. Os calouros então vão para o ginásio aonde a diretora da Sky High avisa que teremos uma seleção de poderes para definir quem será o herói e quem vai fazer parte da equipe do apoio ao herói, ou seja, os ajudantes. Mas para isso ela chama o técnico barreira interpretado pelo Bruce Campbell, inclusive alguém consegue me confirmar se o filme é dirigido pelo Sam Raimi? Não, né? Beleza, foi só um palpite. O técnico barreira que tem esse nome por supostamente quebrar a barreira do som, inclusive eu até fiquei me perguntando se esse cara não foi meu professor no ensino médio. Mas enfim, o treinador chama os alunos um de cada vez para que mostrem seus poderes na frente dos outros para que ele defina quem será herói e quem será ajudante. Após todos os amigos de Will serem designados como ajudantes pelo barreira, o técnico faz uma pausa e todos vão para o refeitório. Lá o nosso protagonista percebe que tem um doido que parece ter acabado de sair de uma festa punk encarando ele. Os amigos de Will dizem que aquele é o Guerre em Paz. E esse trocadilho com o nome do personagem é justamente pelo jovem ser filho de uma heroína e de um super vilão que foi preso pelo pai de Will e esse seria o motivo do Guerre em estar encarando ele. Já no corredor, Will esbarra com sua apaixonite Gwen. Os dois flertam por um tempo e ela convida o jovem para o baile de calouros. Após aceitar o convite, o jovem dá de cara com seu arco inimigo de franja vermelha que continua encarando Will. Foi mal o Guerre, acabou chegando atrasado para convidar o garoto para o baile. A Gwen acabou fazendo isso. Voltando para o ginásio, chega a vez de Will passar pela seleção de poderes. Sem saber o que fazer, ele sussurra no ouvido do técnico barreira e repete o que o garoto disse em um tom bem alto. Como assim não sabe qual é o seu poder? Achando que o jovem Strokehold estava de palhaçada, o treinador tem a brilhante ideia de jogar um carro em cima de Will para testar sua super força e depois arremessa ele para cima para testar seu poder de voar. Mas o nosso protagonista sem super poderes e agora com super hematomas, afirma novamente não ter poder nenhum e é selecionado como ajudante. Will então vai se consultar com a enfermeira da Sky High que conta para ele sobre como funciona o desenvolvimento de poderes em quem é picado por um inseto ou herdador de alguém da família. Ela diz que existe um caso bem raro de que quem é fruto de pai e mãe com super poderes acaba não desenvolvendo poder nenhum. E o único caso que ela conheceu é o de Ron Wilson, o motorista do ônibus da escola. Voltando para casa, Will chega decidido a contar para o seu pai toda a verdade, mas é surpreendido com ele confiando o acesso à sala secreta para o Will. Lá dentro nós vemos uma galeria de troféus das batalhas vencidas pelo comandante e a Superjato. Entre eles a arma de um vilão chamado Dom Mortal e o mais recente olho ciborgue daquele robô gigante que vimos sendo derrotado no começo. Ah, e uma dica importante, antes de levar um olho eletrônico para sua casa, certifique-se que não tem nenhuma câmera dentro dele por onde um vilão pode espiar você. No dia seguinte temos a primeira aula dos ajudantes com seu professor, o garoto americano. Zack pergunta ao senhor garoto quando eles vão poder escolher seus nomes e roupas, mas o professor conta que são os heróis que decidem como os ajudantes vão se chamar e se vestir. Ele então mostra para os alunos quem era a sua dupla no passado, o próprio comandante pai de Will, que nunca havia ouvido falar do tal garoto americano. Uma explosão na sala ao lado acaba acontecendo, apagando as luzes e assim podemos ver o superpotente Zack que é brilhar no escuro e isso faz a gente se perguntar como é que esse cara consegue dormir. Começa então o treinamento dos ajudantes, onde o Will se diverte bastante com seus colegas de turma. Todos então resolvem ir para a casa dele para estudar como ser um bom ajudante. Nesse momento o comandante chega na sala para surpreender seu filho. Os amigos de Will se apresentam ao pai dele e temos algumas pérolas nessa cena. Ethan que derrete, Zack que brilha e Magenta que muda de forma, só que só vira um pouquinho da Índia. E de verdade pessoal, eu não vejo uma formação de equipe tão inútil desde o primeiro filme do Esquadrão Suicida. Após isso, em uma conversa de Will com seu pai na cozinha, o jovem finalmente cria a coragem de contar que todos naquela sala são ajudantes, inclusive ele próprio. O comandante fica furioso e acredita ser culpa do técnico Barreira que na opinião dele não passa de um professor de ginástica. Mas enquanto seu pai batia na mesa e quebrava um telefone atrás do outro, Will esclarece para ele que não passou na seleção de poderes porque não tem poder algum. Ele então fala que talvez nunca desenvolva os dois da família, mas que ele não se importa com isso e que ele gosta de ajudar os heróis. O comandante e a Lava Jato, digo Super Jato, tem uma conversa na sala secreta, onde é levantado rapidamente a possibilidade de jogar em lixo tóxico no menino para que ele desenvolva seus superpoderes. Mas rapidamente isso é descartado e os dois se conformam em transformar o garoto em um grande corretor de imóveis, igual eles são em suas identidades secretas. Na manhã seguinte vemos a dupla de valentões enchendo a paciência de todos no refeitório, inclusive do Will, que derruba o lanche em cima do Guerra em Paz, que responde atacando nosso protagonista com seus poderes de fogo. Nesse momento, o professor dos ajudantes dá uma boa demonstração no que fazer quando tem um conflito que é sair correndo e chamar a diretora. No entanto, a pirralhada continua lá e quando o Guerin ameaça os amigos de Will, ele finalmente descobre sua superforça arremessando o esquentadinho para bem longe. Eles continuam lutando até que a diretora chega e leva os dois para a sala de detenção, onde todos os poderes são anulados. Lá dentro, o Will até tenta fazer as pazes com o motoboy sinistro, mas ele recusa e afirma que da próxima vez ele vai transformá-lo em churrasco. O Will então volta para sua casa bastante animado, a porta que o diga, para contar a novidade para seus pais. A mãe dele fica furiosa por ele ter quase destruído o refeitório da escola, mas o pai de Will chama ele para a sala secreta fingindo dar uma bronca no garoto, mas da verdade dando um videogame de presente, que por sinal ele não pode usar porque ele está supostamente de cartigo. No dia seguinte de volta à escola, os amigos de Will se animam por ter alguém que possa defendê-los agora, mas ele acaba sendo transferido para a turma dos heróis. Lá ele acaba fazendo dupla com a Gwen, que mostra a Will seus poderes de controlar a tecnologia com a mente ao desenvolver uma arma de congelamento, o que faz a gente se perguntar quantos alunos vão ser congelados nesse filme. Esse aí já é o terceiro. No refeitório, Will até tenta chamar seus amigos para sentar na mesa dos heróis, mas é impedido pela menina que se multiplica nas cadeiras vazias. Mais tarde, nosso protagonista tenta se redimir chamando Leila para o restaurante que ela gosta e salvando seus amigos do bule dos valetões que desafiam Will em um treinamento do técnico barreira. Vemos então todos no ginásio, onde acontece uma competição de salvamento em duplas, vilões contra heróis. O desafio consiste nos heróis tentarem salvar o boneco de uma armadilha em 3 minutos, além de imobilizarem seus oponentes. Dois professores riem ao lembrar de quando usavam pessoas de verdade na gincana ao invés de um boneco. Speed e Slash desafiam o jovem Stronghold e seu arco inimigo Guerin que começam apanhando feio, sobrando até mesmo fogo para o técnico barreira. Will então dá um soco na quadra para desequilibrar os valentões e consegue amarrar um deles que se estica. Porém, o Speed sufoca Guerin girando em volta dele, mas o Will consegue salvar seu parceiro e arremessá-lo para salvar o boneco da armadilha. Ao chegar em casa, Will é surpreendido com a presença da sua crush do colégio, Gwen, que estava conversando com a mãe do jovem. Ela estava ali para ajudar o garoto no dever de casa. Aham, dever de casa, né? Sei. Eles acabam convidando a garota para um jantar em família, o que faz o Will esquecer que havia combinado de ir ao restaurante com a sua amiga Leila. Mas ela acaba não ficando sozinha por muito tempo, já que o Guerin aparece como garçom e lá eles acabam se entendendo. Voltando para a casa dos Strongholds, Gwen convida os pais de Will para receber o prêmio de heróis do ano no baile dos calouros. No dia seguinte, Leila encontra o Will na intenção de dizer que gosta dele e chamá-lo para o baile, assim como o Guerin disse para ela fazer quando conversavam no restaurante. Mas antes da garota dizer alguma coisa, o Will já havia aceitado ir com a Gwen e contou para a Leila que, por sua vez, diz ter aceitado um convite do Guerin Paz. E na hora de contar a novidade para o cara mais esquentado da Sky High, ele não curtiu nem um pouco a ideia de ir para o baile junto com a Leila, mas aceitou quando ela admitiu ser algo que deixaria o Will bem zangado. Em outro momento, a Gwen vai até a casa de Will para ajudar ele nos estudos. Depois de um telefonema, o jovem Stronghold deixa a garota chamar o comitê do baile para a casa dele enquanto seus pais estavam fora. Em pouco tempo, a festinha sai do controle de Will, que fica meio triste por seus amigos ajudantes não estarem ali. Gwen então consola o rapaz dizendo que gostaria de ficar sozinha com ele. E qual o melhor lugar para levar uma paquera no meio de uma festa repleta de adolescentes com superpoderes? Exato, na super sala secreta dos seus pais. E você aí achando que não tinha um personagem mais irresponsável que o Homem-Aranha do Tom Holland, né? Obviamente, tudo isso não passava de um plano para roubar aquela arma que o comandante pegou do vilão do mortal. Então, vemos o Speed pegando a arma enquanto a Gwen beijava o Will. Do lado de fora, a Leila percebe que está tendo uma festa e entra para procurar seu amigo, mas acaba saindo bem triste depois de escutar algumas mentiras ditas por Gwen. E isso acaba chateando o Will que resolve terminar com a garota e antes que ela faça o maior barraco, o comandante e a super jato voltam para casa e todos saem correndo. O garoto diz então que não vai ao baile e que está triste por tudo que aconteceu. Na noite do baile, o Will fica sozinho na sala secreta enquanto seus pais vão para a Sky High receber o prêmio de heróis do ano. Ele então decide dar uma olhada no livro de escola da época do seu pai e acaba ficando surpreso a ver Gwen nas fotos segurando a arma do vilão que seu pai derrotou e que tinha sido roubado da sala. Nesse momento, o Will finalmente percebe que a sua crush era na verdade o vilão do mortal, dono daquela arma roubada e que estava todo esse tempo vigiando nosso herói pelo olho robótico enquanto planejava sua vingança. O Will então liga para o motorista Ron Wilson para chegar na Sky High. Durante o baile, Gwen finalmente mostra o seu lado vilanesco ao usar a arma contra os pais de Will, transformando eles em bebês para que eles não pudessem usar seus superpoderes. O jovem Stronghold então chega na escola e encontra seus amigos que conseguiram escapar por um túnel de ar, sendo guiados pelo brilho de Zack. Nesse momento, eles se dividem para enfrentar os valentões e a menina do jutsu multiclones das sombras enquanto Will vai atrás da vilã dor mortal. Depois de vencer seus oponentes, os amigos de Will se juntam para tentar impedir o plano da Gwen que é desligar os motores gravitacionais que mantinham a Sky High flutuando. Com as portas trancadas, Magenta se transforma em um porquinho da Índia e vai até o painel de controle pela tubulação. Enquanto isso, Will é arremessado para o lado de fora da escola, mas descobre que também herdou os poderes de voo da sua mãe. Ele retorna e derrota a dor mortal, mas isso não impede ela de ativar o aparelho que desligava os motores da Sky High. Nesse momento, a escola inteira começa a despencar, e sim, eu sei que essa cena te lembrou bastante aquele momento em que o Ultron faz a mesma coisa com Sokovia lá em Vingadores 2, mas vamos ignorar essa coincidência, né? Will até tenta parar a queda segurando a Sky High por baixo, mas é só quando a Magenta arrebenta os fios do painel de controle que a escola volta a flutuar e todos são salvos. No momento final, todos os heróis transformados em bebês voltam ao normal com a ajuda dos professores de ciência, os vilões são trancados na sala de detenção, e o baile volta a acontecer com o filme se encerrando com um beijo entre Will e Leila. Sky High Super Escola de Heróis custou 35 milhões de dólares e conseguiu arrecadar mais de 86.4 milhões de dólares, ou seja, pessoal, dá pra dizer que em bilheteria o filme conseguiu arrecadar uma boa grana sim. Esse foi um daqueles filmes que acabou ficando bastante popular em fazer sátira com os filmes de super-heróis. Mais tarde, a gente até teve mais outros filmes desse mesmo gênero vindo a aparecer, como, por exemplo, o tão icônico filme do Liberma. Já com Sky High, algumas notícias recentes falam que a gente poderia ter uma continuação saindo nos tempos de hoje e que essa sequência seria lançada no Disney+. Só que eu particularmente acho que uma sequência desse filme hoje em dia não ia sair tão bom quanto deu na época. Mas é claro, pessoal, o que eu quero saber de vocês, e aí, vocês curtiam esse filme na época de vocês? Quando você era criança, você assistiu ele? Qual é o próximo filme que vocês gostariam de ver um recap aparecendo aqui no canal? Comenta aqui que eu quero muito saber, demorou? Se você curtiu esse formato de vídeo, o seu feedback, ele é muito importante. Então, por favor, se você curtiu, deixa o seu like, ó, se inscreve aqui no canal se por acaso for a sua primeira vez aqui, demorou? Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!